O Bonte é pesadão e só porta ouro Vários pacos de mil que nós andam no bolso Várias roupas de grife que nós andam na pista E as nossas mulheres é só capa de revista Jato particular, vários carros importados Várias motos na garagem e só nex, é o bolado É o bondido, nossa firma tá pesadente É o bondido, nossa firma é milionária Vida de luxo, a firma é rica Nós temos o poder, é o bonde da diretoria Vida de luxo, a firma é rica Nós temos o poder, é o bonde da diretoria Vida de luxo, a firma é rica Nós temos o poder, é o bonde da diretoria O Bonte é pesadão e só porta ouro Vários pacos de mil que nós andam no bolso Várias roupas de grife que nós andam na pista E as nossas mulheres é só capa de revista Jato particular, vários carros importados Várias motos na garagem e só nex, é o bolado É o bondido, nossa firma tá pesadente É o bondido, nossa firma é milionária Vida de luxo, a firma é rica Nós temos o poder, é o bonde da diretoria Vida de luxo, a firma é rica Nós temos o poder, é o bonde da diretoria We know that you do my heart We know that you do my heart We know that you do my heart Parado na scena Parado na scena Vida de luxo, a firma é rica